Vamos lá, começar com o Perse. Após reunião com líderes da Câmara, o governo recuou nessa questão que tem a ver com esse programa emergencial. As mudanças não serão mais feitas por medida provisória. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, vai encaminhar um projeto de lei com a versão mais enxuta desse programa para o setor de eventos. Vamos conferir na reportagem de Pedro Teixeira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o novo texto será focado em setores que ainda não conseguiram se recuperar dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19. Haddad destacou que o faturamento das empresas beneficiadas pelo programa em 2019, antes da pandemia, foi de R$ 146 bilhões. E que, em 2022, chegou a R$ 200 bilhões, o que mostraria que o setor já está em recuperação. Segundo o ministro da Fazenda, o Perse representou renúncia fiscal de R$ 10 bilhões em 2022 e de R$ 13 bilhões em 2023. Muitas empresas foram criadas depois da pandemia. Então, você tem uma série de inconsistências no perto que foram amplamente reconhecidas pelos líderes. E aí fizeram sugestões de como blindar o programa para não haver esse tipo de sangria e trazer para patamares que sejam suportáveis mediante compensações. Pelos cálculos da Fazenda, o fim do programa renderia R$ 6 bilhões a mais de arrecadação este ano. Boa parte do fim da isenção de tributos só entrar em vigor em 2025. Autor do projeto que deu origem ao Perse, o deputado Felipe Carreiras, afirmou que a ideia é que o projeto seja redesenhado em conjunto entre as partes interessadas. Através do bom senso político vai ser enviado um outro texto, eu não posso te garantir, nem sei do teor, mas que ele vai ser remodelado. Há várias mãos, pelos líderes, pelo setor produtivo, pelo Ministério da Fazenda e eu acho que vai sair um texto em consenso. Esse é o segundo recuo do governo em relação à medida provisória editada no final de 2023 e que também propunha a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Na semana passada, o governo já havia tornado sem efeitos esse trecho da MP devido à reação negativa do Congresso e de representantes do setor privado. E aí, Zeredia, você prefere começar pela eficácia barra não eficácia de uma política pública ou de uma manobra política esperta que acabou resultando nesse recuo de hoje? Eu vou começar pelos dois, pode? Eu fui. Vou misturar os dois. Sabe por quê, William? Porque eu achei interessante você dizer assim, o que é o puxadinho que vira permanente no Brasil. No caso do Pérsimo, esse puxadinho foi importante porque foi um setor extremamente prejudicado. Eu conversei com empresários desse setor e a preocupação deles, eles têm essa preocupação de dizer, tá bom, se tem alguém fazendo falcatrua, vamos separar quem faz falcatrua. Então, a decisão do modelo, por exemplo, do projeto de lei que o governo vai mandar, de tentar identificar, olha, se você comprova prejuízo, você tem direito ainda ao Pérsimo. Se você não tinha empresa ligada ao setor de venda, você não pode ter o Pérsimo. Quer dizer, aumentar o número de regras e rodear ali ao máximo para evitar as fraudes. Então, esse é um ponto. Agora, essa captura pelo Congresso Nacional é uma captura que é recorrente no Brasil, ela acontece, a gente já teve essa discussão aqui sobre a desoneração da folha de pagamentos, e agora ela acontece de novo sobre o Pérsimo. De novo... Que se trata da mesma coisa. Que se trata da mesma coisa, no fundo, é disso que a gente está falando, né? Eu vou fazer a mesma avaliação que eu fiz sobre o recuo da desoneração, que se pode considerar uma derrota, acho que em alguma medida sim, mas de qualquer forma a Dade conseguiu manter o debate sobre a política pública. Ela vai para lá com o projeto de lei, em regime de urgência, ela tranca a pauta do Congresso Nacional, e ela vai obrigar a uma medida que seja uma medida que dificilmente o governo vai conseguir evitar que ela seja colocada em prática, mas talvez consiga limitar as condições. Isso já é uma derrota menor ou uma meia-vitória. Essa derrota menor ou uma meia-vitória, como a Thais caracteriza, Daniel, traz para o caixa do Haddad o que ele precisa? Pode até trazer, William, mas ela ofusca uma outra agenda que é muito importante de temas econômicos, de temas regulatórios, que também está no Congresso Nacional. E olha, semana que vem, nós já vamos estar em meados de março. E até agora, a agenda do Congresso Nacional, principalmente na Câmara, não andou. Estive na Câmara hoje, o que se discute lá não são os temas, fim, é a distribuição de comissões, é se esse projeto vai ser por projeto de lei, se vai ser por medida provisória. O governo gastou um longo tempo, desde dezembro, na forma em que é tratado esses assuntos, precisou recuar também no conteúdo, porque era óbvio que a reoneração da Folha não ia passar se sobrepondo a uma decisão dos parlamentares, que já tinham derrubado um veto do presidente da República, e nem o Pérsia ia acabar da forma como o governo queria. Era pedra cantada que o governo ia ter que fazer um recuo. O que me assusta é que foram consumidos dois meses e meio nesse processo, enquanto você tem uma agenda ali prioritária para o Ministério da Fazenda, que é de aperfeiçoamento do mercado de capitais, por exemplo. Você tem uma agenda verde que é desejo do próprio Arthur Lira, tem muito apoio na Câmara dos Deputados. Se é greenwashing ou não, isso é outro problema. Mas uma agenda verde ali de projetos que lidam com transição energética, e tudo isso está com pouquíssima tração na Câmara dos Deputados. E esse ano que a gente precisava correr um pouquinho, porque não haverá um segundo semestre legislativo, que vai ser consumido por eleições, nós estamos gastando o primeiro semestre, já gastamos metade praticamente, em forma e não em conteúdo. Você está dizendo que a gente já gastou o ano, né, Daniel? Porque todo mundo está dizendo a partir de junho, julho, esquece. A pauta aí, qualquer que seja, é subordinada às atividades eleitorais dos senhores parlamentares. Caio, o que aconteceu? Esse recuo, como diz uma meia, como é que é? Meia vitória, uma meia derrota? Uma meia derrota. É uma meia vitória. Meia vitória. Uma derrota menor. Uma derrota menor. Ah, William, o Congresso falou não. Basicamente foi isso. E no embate desse, quem tem mais força política acaba prevalecendo. Foi assim no caso da remuneração. Está sendo assim no caso do PS. Como tem que passar por um processo legislativo, os deputados e senadores têm que aprovar, de alguma maneira, eles falaram que não iriam aceitar da forma como estava vindo. O ministro Haddad tem um ponto, que é a revisão de privilégios, que acho que é uma, como a esquerda gosta de dizer, é uma ideia força da condução da política econômica. E nesse caso está bem presente. Revisão de privilégios, porque não precisa mais benefício. Mas a forma, e hoje eu ouvi muito, conversei com parlamentares que estavam na reunião com o Haddad. Tem uma divergência sobre os números. Os parlamentares acham que os... Fortíssima, por sinal. Não, muito grande. O Haddad hoje falou em 13, 13 bi. Os deputados estão falando que é 5 bi, o tamanho. 8 bilhões. Que tem uma diferença sobre o lapso temporal, que precisa ser começado a contar que os benefícios valem. Tem uma questão assim. Então você não pode chegar e falar que um programa tem um tamanho, sendo que o outro lado acha que tem outro tamanho. Tem a questão da forma, medida provisória, projeto de lei, medida provisória tem eficácia imediata. E eu ouvi, e eu inclusive questionei o Ministério da Fazenda agora à noite, que mesmo os ministros diretamente ligados ao setor não participaram amplamente desse debate do início. Eu estou falando do Ministério do Turismo, Ministério do Esporte e Ministério da Cultura. Eu estou checando essa informação. Mas no Congresso é a voz corrente. Então, muito embora haja um ponto, um conteúdo a ser debatido e factível, um bom argumento da equipe econômica para colocar na mesa, toda forma acaba por anular um bom conteúdo, uma boa ideia-força nesse debate. Deixa eu pegar essa parte do conteúdo justamente, pegar a tua última palavra e usar de gancho agora para você, Thais, que é o seguinte. O setor que se sentiu, bom, os setores, mas o setor principal que se sentiu afetado por isso é de alta empregabilidade. Empregabilidade não é a palavra correta, ele emprega muito. E tem uma parcela grande e informal que é inevitável. Nós estamos falando de eventos que foram organizadas, às vezes, em pouco tempo, que incluem uma força de trabalho que não está registrada e tudo mais, e tudo isso, tudo isso. Em que sentido está caminhando essa direção, essa discussão, Thais? Porque nós temos uma questão de fundo que você já abordou, que é funciona a desoneração? Ela funciona para garantir empregos? Ela faz sentido? William, ela, hoje, ela deixou de ser uma, especificamente da desoneração, ela deixou de ser uma política para geração de empregos, para uma política para manutenção de empregos. Então, veja como a semântica, a semântica corrige... Não, não está certo, obrigado pela correção, está certo. É, não, é porque... Não, faz uma diferença, parece sutil, mas não é. Não é, é gigantesca. Correto, correto. No caso da informalidade, os próprios empresários do setor dizem que houve uma formalização indireta, porque muitos prestadores desses serviços agora viraram MEI, viraram MEIs, que é essa microempresa individual, que, de alguma forma, leva... Exato, acaba acontecendo. Agora, eu quero trazer aqui uma questão de fundo, que tem a ver com o mérito, que a gente está discutindo aqui. Será que vale ou não vale? As empresas já alcançaram o grau de rentabilidade que elas tinham antes, de faturamento que tinham antes, portanto, não precisam mais do benefício. É uma economia que vai crescer e vai gerar muitos negócios e tal. A gente pode ter essa discussão. Agora, no fundo, no fundo, e o Congresso sabe muito bem disso, o Haddad precisa de arrecadação. A linha mestra da agenda dele... Na frente, na frente. Essa talvez seja a ideia à força. A ideia à força, para usar aqui o termo do Caio, não é seu? É da esquerda brasileira. A esquerda brasileira. Então, vamos lá. Mas a linha mestra dessa discussão, desde o começo, pela Haddad, é eu preciso de receita, eu preciso de receita. Então, ele conseguiu novas receitas, quando ele tributa fundos exclusivos e tal, e ele precisa de antigas receitas que ele perdeu, como é o caso do PES, como é o caso da desoneração da folha de pagamento e tal. E o Congresso não é bobo. Ou combustíveis e por aí vai. Ou combustíveis e por aí vai. O Congresso não é bobo. O Congresso, hoje eu ouvi de um economista que ele disse assim, o Congresso Nacional está na fadiga, ele não quer mais saber de medida que vai dar receita para o Haddad. Já deu o que tinha que dar. Já deu a CARF, já deu... Até as tais das compensações tributárias resolveram manter, já deu tributação de fundo, tributação de gente rica, não vai mais dar receita. Agora, a nossa discussão aqui vai ser atender aos grupos que são os mais organizados e que conseguem convencer o Congresso Nacional. Que é bem o caso do grupo de setor de serviços de comércio como esse. Daniel, você viu a descrição que a Thais faz do clima no Congresso. Não chega. A gente já entregou o que tinha que entregar, isso? Isso. Agora, vejam que o governo continua tentando jogar um jogo novo com regras antigas, sem entender que agora o novo normal do Congresso é rejeitar a medida provisória, é derrubar veto, é dizer não a uma série de propostas, porque isso tudo é muito normal no jogo da democracia, de democracias maduras, num jogo de freios e contrapesos. Mas é certo que no início dos anos 2000, governo Lula 1 e 2, isso não era frequente. O frequente era mandar uma medida provisória e passar, inevitavelmente. Você podia fazer alguma concessão no trâmite, no decorrer dessa medida provisória, mas ela passava. Congresso derrubar veto era motivo de uma grande crise na República. Isso é o novo normal, mas o governo ainda no seu segundo ano não se acostumou a essa normalidade. É preciso tratar isso como uma regra, saber que, olha, não dá para mandar medida provisória para assunto que o Congresso já deliberou e já derrubou veto do presidente. Conseguiu manejar bem a crise, acho que o Fernando Haddad errou ali em dezembro, conseguiu consertar bem o problema que ele mesmo criou, mas nisso foram consumidos quase dois meses e meio. Isso é que é o ponto um pouco fora da curva. E o Congresso realmente vê que entregou a arrecadação receitas adicionais em 2023 e o que colheu de volta? Colheu dificuldade na ocupação de cargos, na visão do Congresso, e colheu vetos e nãos do Palácio do Planalto em execução de emendas parlamentares. Então, obviamente que o jogo em 2024 fica mais difícil. Agora sim, né, Daniel? Vamos pensar. Se o debate, e é uma dúvida real, se o debate não fosse por medida provisória, ele avançaria? Porque, na verdade, pelo que eu captei hoje, tanto na Fazenda quanto no Congresso, no modelo final vai ficar um peste enxuto, que o ministro, acho que na fala dele, quando ele chegou na Fazenda, ele chama de um outro focado. O Haddad fala, ah, não, vai ficar um peste focado, vai ficar um peste enxuto, limpando ali o que tem de exageros considerados, gente que conseguiu preliminar acesso ao programa, gente que não é do setor e conseguiu benefício, gente que está sendo investigada pela Receita, por fraude, justamente por irregularidades. Então, ficou ao fim ao cabo, aparentemente vai ficar ao fim ao cabo, um meio termo, que é uma estratégia antiga de poderes executivos, do Palácio do Planalto, de negociar as matérias. Manda com uma gordura, queima essa gordura e fica um modelo final. Foi exatamente o que o governo fez. Então, agora, se mandasse só um PL, será que a gente já está nesse debate até hoje? Porque quando você manda com o MP, está valendo, a partir de amanhã acabou o PS. Mas, peraí, tem um ponto que o Daniel mencionou anteriormente, que me parece muito importante, sobretudo quando a gente trata de política, chama-se tempo. O que o Daniel está dizendo é o seguinte, a confusão criada lá atrás, em dezembro, que parece ser realmente uma atrapalhada do ponto de vista da coordenação política, custou seis meses num ano que só tem seis meses. Então, aí vamos voltar para o seu argumento, Caio. O que você assinala é o seguinte, de uma forma ou de outra, o governo conseguiu levar adiante uma decisão que lhe interessa. E o que o Daniel está contrapondo a você, implicitamente, é o seguinte, sim, conseguiu, só que o tempo lhe foi embora. E ele não tem muito. Tempo? Posso falar do tempo? Eu quero falar do tempo pelo seguinte, hoje me chamou a atenção o Gabriel Barros, da Rio Asset, que ele disse o seguinte, Thais, olha, 2024, fiscal, está resolvido, tem receita extra, tem lá um mecanismozinho num artigo do Arca Bolsa Fiscal que diz o seguinte, olha, chegar no meio do ano e o governo tiver uma projeção de receita maior, ele abre crédito extraordinário, e se a receita não se confirmar, ele paga só em 2025. Então, ferramenta para lidar com a questão fiscal em 2024, o governo tem, mas o Haddad vai ser ministro da Fazenda em 2025, 2026. A jogada dele de colocar a medida provisória, sabendo que ele ia irritar, hoje, para mim, está muito clara essa estratégia, que ele joga a medida provisória, ele sabe que ele vai irritar profundamente os deputados e senadores, mas ele ganha essa meia vitória, porque ele diz assim, ah, não, então está bom, então, tira a MP, mas eu mando o projeto de lei em regime de urgência, ele consegue a negociação, ele consegue convencer de que o ajuste precisa ser feito, ele consegue convencer de que a reoneração, em alguma medida, vai ter que acontecer, e quem sabe ele consegue garantir um resultado fiscal minimamente melhor em 2025, 2025. Taís, essa aí é a diferença entre o mastermind, aquele que é capaz de planejar várias jogadas, e o que criou uma teoria pós-fato. Não está me parecendo uma teoria pós-fato. Se faz uma atrapalhada e, a partir daí, improvisa-se... Eu acho que a atrapalhada foi deixar correr. A atrapalhada foi deixar correr. Olha, geralmente a gente consegue analisar muito bem os fatos que aconteceram e deixa de apontar os fatos que não aconteceram. E eu me lembro vivamente que... É porque a tua bola de cristal é melhor que a minha, né? Mas veja, no final de dezembro, quando surgiu essa decisão do governo, atribuída a Fernando Haddad, de fazer um MP para tratar desses três assuntos, compensações tributárias, reoneração da Folha e Pérsia, tinha uma questão implícita aí, que era o seguinte. Olha, os parlamentares, no projeto que aprovaram e no veto que eles derrubaram, não apontam a fonte de compensação para a desoneração da Folha por mais quatro anos. Então, o governo, se for ao Supremo Tribunal Federal, ganha essa. E isso ficou pairando ali no ar, a gente não deu muita atenção e o governo jamais foi ao Supremo, o que tensionaria de forma absurda esse assunto. O que a gente acabou não sabendo no meio do caminho é que muita gente no governo queria sim ir ao Supremo a qualquer custo. e foram demovidos da ideia pela Advocacia-Geral da União, que fez um cálculo político, não jurídico. Então, deve-se essa não crise com o Congresso, por incrível que pareça, à Advocacia-Geral da União. Eu concordo com você, William, estou dando aqui uma mega inteligência aqui ao processo do Haddad. Eu acho que a maior atrapalhada foi se dar conta que não prestaram atenção, que isso estava correndo e ia ser aprovado. E chegou no final do ano e disse, olha, a gente precisa aqui de alguma medida que não deixe o assunto morrer, que mantenha a coisa funcionando. E aí, enquanto a medida provisória funciona, a gente vê se vai no STF ou não. Sim, foi tudo muito atrapalhado, mas no final, ele conseguiu um instrumento que manteve na mão dele, ou pelo menos no debate público, os temas que ele não queria que morressem ali. Porque se ele não edita a medida provisória, os temas iam morrer. Sim, e final de dezembro, pega janeiro, recesso. Exato. Iam morrer porque o Congresso tinha tomado uma decisão. Não é uma medida provisória que há do Coelho, que é o problema. O problema político ali é peitar uma decisão que o Congresso tinha tomado. Gente, mas hoje, se dependesse do Haddad, isso estava no Supremo Tribunal Federal e estava o Congresso aí batendo completamente com o Palácio do Planalto. Estaria muito pior. Então, acho que também é temerário a gente dizer que o Haddad acertou, porque ele foi demovido de alguns erros no meio do caminho. Agora, é interessante, a gente está falando bastante de tempo. O próprio Felipe Carreiras, que é o relator, é o pai da ideia, é o autor da ideia do PS. Ele colocou no reportagem? Isso, falou ali. Eu conversei com ele antes. Ele disse, ó, o governo tem que mandar para ontem o projeto de lei, nos termos que ele acha que seria o modelo ideal do PS. Porque há um acordo para o governo, tão logo mandando, seja pautado nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Agora, a gente tem que verificar isso. Qual vai ser esse timing? Hoje foi feito esse acordo. Vai mandar o PL. O PL, a ideia é ser votado até o final deste mês. Então, a gente tem que monitorar... Primeiro de abril, né? Isso. A gente tem que monitorar esse envio do PL, do novo PS, vamos dizer.